A cara do gol! Arirete! E nas bárbaras do confete ele preparava a sapatada! Limbou! Clareou e vamos embora! Arirete! Oh! No meio da confusão! Ainda dá! Ainda dá! Olho no gol... Bend! Conspira comigo no respeito! Foi! 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 Ele quando era um jogador do Renato! Ela foi lá! Os caras estão tirando o pessoal de ação rapidinho aqui, hein? Vou perder as contas de quantos gols a gente vai ver se essa defesa continuar desse jeito. Vai ter mudança no time. Olha a rapaziada toda aí no aquecimento. Olha aí, ele veio lá de trás e tomou a criança aqui no meio. A falta é clara, claríssimo. Bastaram o rodo dele. E aí